Eu cheguei no baile funk, dei de cara com a novinha No estilo paniquete, toda linda gostosinha Quando eu olhei pra ela, ela me olhou sorrindo Logo percebi, ela tava me seduzindo Ô novinha, tá me seduzindo Vem sarrando em mim, meu boneco foi subindo Ô novinha, tá me seduzindo Vem sarrando em mim, meu boneco foi subindo Caramba, novinha safada, hein Novinha gostosa, novinha tarada Ô novinha sem vergonha Tá sarrando em mim, sarrando malandra Tá sarrando em mim, sarrando malandra Tá sarrando em mim, sarrando malandra Tá me seduzindo, tá me seduzindo Vem sarrou em mim e meu boneco foi subindo Tá me seduzindo, tá me seduzindo Vem sarrando em mim, meu boneco foi subindo Eu cheguei no baile funk, dei de cara com a novinha No estilo paniquete, toda linda, gostosinha Quando eu olhei pra ela Quando eu olhei pra ela, ela me olhou sorrindo Logo percebi, ela tava me seduzindo Logo percebi, ela tava me seduzindo Ô novinha, tá me seduzindo Vem sarrando em mim e meu boneco foi subindo Ô novinha, tá me seduzindo Vem sarrando em mim e meu boneco foi subindo Caramba, novinha safando, hein Novinha gostosa, novinha tarada Ô novinha, sem vergonha Tá sarrando em mim, sarrando malandra Tá sarrando em mim, sarrando malandra Tá sarrando em mim, sarrando malandra Tá me seduzindo, tá me seduzindo Vem sarrou em mim e meu boneco foi subindo Tá me seduzindo, tá me seduzindo Vem sarrando em mim e meu boneco foi subindo